Você já vamo fora? Já. Ah, tem dó. Ah, vai deixar nós aqui sozinho? Ah, fica não pouco. Tchau, vó. Dá um beijo. Ai, opa. Que vem, que vem, Gabriel. Você já vamo fora? Já. Ah, tem dó. Ah, vai deixar nós aqui sozinho? Ah, meu Deus. Vou ficar mais um pouco. Vou ficar muito tarde. Até meia-noite, meia-noite e meia, tá bom. Ei, velho. Quer carinho, quer abraço, né, Caio? É? Quer que fique aqui. É? Quer que fique aqui. Você quer que fique aqui, é? Quer que fique aqui, é? Ah, fica mais um pouco aí, senhor. Tá bom. Ô, Gabriel. Fica a mão. Tá bom. Tira a mão de mim. Põe a mão de mim que você ganha mais. Tá bom. Desculpa. Eita.